Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui o Major Fabio Russi, começando mais uma das nossas lives. Hoje dia 16 de maio, por volta de 18 horas e 20 minutos aqui em Manaus, hoje é um sábado, falando aqui pelo, como sempre, falando pelo Facebook, Instagram, tanto pelas páginas quanto pelos nossos perfis. Vou conversar aqui com vocês alguma coisa em torno de uns 20 a 30 minutos, como sempre. Às vezes a conversa estica um pouquinho mais, quando o assunto está mais interessante. Assuntos relativos ao presidente Bolsonaro, relativos ao nosso governo do Estado, eleições. A gente viu que os problemas em função da dificuldade do Bolsonaro governar permanecem. Tudo que ele faz ou deixa de fazer vira motivo de crise, confusão e etc. Sexta-feira ontem, para surpresa de todo mundo, o ministro da Saúde se demitiu. Não concordou com a determinação ou com a orientação do chefe dele. Perfeitamente natural, ninguém é obrigado a permanecer em um trabalho, em uma missão ou em uma tarefa que não concorda. A vida que segue, saiu pela porta da frente, ficou pouco tempo, trabalhou o que foi possível nesse período, tiveram alguns resultados, alguns avanços no combate, principalmente ao coronavírus. Não concordou e saiu com dignidade, com honra, com profissionalismo também, é um médico e a vida que se segue. Ao contrário de outros, que a gente sabe recentemente o que aconteceu. O problema é que todo mundo fala muito ainda até hoje do ministro Sérgio Moro. Bolsonaro divulgou recentemente, autorizado pela deputada Carla Zambelli, o print da conversa, e ficou bem claro ali que o negócio era meio estranho. Quer dizer, enquanto estava o diretor-geral que ele queria, não tinha interferência. Então, quando o presidente colocou o que o presidente queria, que o presidente que tenha atribuição legal para nomear esse diretor-geral, aí não, aí é interferência. Eu achei curioso, hoje eu vi, não sei aonde, em alguma publicação. Ué, se for analisar por esse lado, não foi o Bolsonaro que interferiu na Polícia Federal. Foi o ministro Moro que interferiu na Polícia Federal ao não acatar a determinação ou a escolha do presidente para o diretor-geral, que é a prerrogativa dele. Ué, tá aí, ó. Interferência? Ué, não é a escolha do presidente? Quem foi eleito foi o presidente, não é? Alguém votou no Sérgio Moro para presidente? Então, por que essa celebra toda se o presidente escolheu o diretor-geral? Então, eu acho que, analisando por esse ponto de vista, quem interferia na Polícia Federal, ao não acatar uma determinação ou uma orientação ou a vontade do presidente, era o próprio ministro. E saiu, saiu pela porta dos fundos, da maneira que todo mundo viu, que até hoje está repercutindo. Então, vou acompanhar aqui alguns dos nossos recados, nossos amigos e amigas. Estou vendo já bastante mensagens aqui. Silas Cidade, está online com a gente aqui, o meu amigo Silas Cidade. Um grande abraço. Silas é pré-candidato a vereador aqui de Manaus. Tem o nosso apoio, tem a nossa amizade, nossa estima. Um dos candidatos aqui também de direita, bolsonarista, ex-militar do Exército. E vem candidato pelo Partido Democracia Cristã, também um partido muito bom, partido do nosso vereador Chico Preto, que vem para prefeito. E que eu desejo toda a sorte do mundo e que a gente possa, se tudo der certo, ombriar, como a gente fala no Exército, ombriar juntos na Câmara Municipal de Manaus, o ano que vem. Então, um grande abraço para o meu amigo Silas Cidade aqui. Elisângela Pereira está com a gente, boa noite. Eric Lima está com a gente também aqui, boa noite. Major, um general no Ministério da Saúde pode alavancar essa pasta de uma vez? Excelente pergunta. Vou falar sobre isso aqui agora. O advogado, o Portilho, o Cabo Portilho, nosso doutor, doutor Portilho, advogado, está aqui mandando a mensagem. Escolha do diretor-geral é ato discricionário do presidente da república. É o que eu falo, pô. Eu estou numa empresa, eu sou funcionário, eu sou o meu chefe, o dono da empresa. Vai e escolhe alguém para trabalhar comigo. Escolhe alguém que eu vou chefiar. Vamos supor, vou fazer uma analogia aqui. Ah, eu estou numa construtora. Está lá. Vou dar um exemplo aqui do meu amigo, do Major Romero Reis, dono da RD Engenharia, construtora. Dono da... Uma das maiores construtoras aqui do estado. Romero Reis, dono da construtora RD Engenharia. Eu, engenheiro Fábio, sou funcionário da RD Engenharia, na qual o Major Romero é o presidente, é o dono. Aí o Romero chega, contrata um estagiário ou um técnico, sei lá, um mestre de obra que for, para que trabalhe comigo. Para que eu comande, para que eu chefe. Eu vou querer impor ao Romero... Não, não. Tem que contratar aquele estagiário. É aquele estagiário. Não, esse aqui eu não quero, não. Como assim, cara pálida? Onde é que nós estamos? É a velha história, né? O cachorro... O Porsche vai mijar no cachorro, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ah, mas eu sou isso, aquilo, sou o juiz disso. Então, paciência. Raios que eu parto, porque as favas. Venha candidato em 2022 e consiga 57 milhões de votos. Aí eu assino embaixo com a sua posição. Então, é isso aí que eu acho, entendeu? Então, vou encerrar esse assunto aqui agora de ministro, de Sérgio Moura. E vou falar aqui agora da pergunta em relação ao Ministério da Saúde. Nós sabemos que atualmente o ministro interino é o general Pazuello. General de Divisão do Exército, intendente, com uma experiência grande e logística, que estava recentemente comandando aqui a 12ª Região Militar. Inclusive, ele tem origens e famílias familiares aqui em Manaus, né? Família Pazuello, acho que é pouco conhecida. Foi aluno do Colégio Militar de Manaus, pelo que eu já ouvi falar. Trabalhei um pouco com ele, indiretamente, não diretamente, agora durante o mês de março, mês de abril. E torço para que o general Pazuello assuma o comando definitivo do Ministério da Saúde. Ah, não, mas o general não é médico. Meu amigo, nós já tivemos de analfabeto, de comunista, de terrorista, de retardado, de bandido, de ladrão, de psicopata, de tudo que tu imaginar de ministro desse país. Eu publiquei hoje uma estatística. Uma estatística. O Bolsonaro mudou até agora oito ministros. Um ano e meio de governo, aproximadamente. O FHC mudou 70 vezes o ministro. O Lula mudou 74 vezes de ministro. A Dilma mudou 86 vezes de ministro. Vocês acham que esses ministros tudo mudavam porque ah, não, ele é ruim, ou ele pediu demissão, ele é incompetente? Era tudo no esquema, meus amigos. Era tudo esquema, esquema, esquema. Se o ministro quis sair e pediu demissão, paciência, vida que segue. Agora, mudar, mudar mesmo de ministro, o Bolsonaro mudou dois ou três só. O resto é o cara que quis sair porque não se alinhou com o governo, com o presidente. E assim, vida que se segue. Então, voltando aqui na questão do Ministério da Saúde, torço para que o general Pazuello assuma. Ah, mas não é médico. Com certeza vai se assessorar, vai ter um quadro técnico de médicos especialistas ao redor dele ali. E ele vai fazer o melhor para a saúde do nosso país. Vai botar ordem na casa. Vai chacoalhar aquele Ministério da Saúde. Vai enxugar a corrupção lá. Ah, mas o Exército e as Forças Armadas têm generais médicos. Tem, é verdade. Conheço os dois ou três excelentes profissionais também, generais, médicos. Não vejo problema nenhum também de um general médico desse assumir o Ministério da Saúde. Só que o general médico, ele... Normalmente, eles só vão até general de divisão no máximo e general de brigada alguns. Então, com certeza, o general Pazuello tem uma ascendência hierárquica acima. Não que isso seja o determinante, não é. Mas isso influencia um pouco quando a questão envolve trato militar entre militares. O general Pazuello é um general de divisão. Não estou falando que isso é o determinante. Até porque eu tenho que confirmar, mas eu tenho quase certeza que existe. São pouquíssimos, raríssimos, mas existe general de divisão médico. Então, torço para que o general Pazuello assuma. Ele é o 02, hoje é o ministro interino, que assuma de vez e vai lá fazer um excelente trabalho, botando pessoas sérias, pessoas patriotas, pessoas competentes lá para ver se faz essa saúde desse país funcionar. Vamos lá, prosseguir aqui. Kéz Israel está com a gente. Brasil tem auxílio reclusão ainda para preso? Tem, tem. Absurdos, absurdos. Poste mijando no cachorro. Nem o Bolsonaro conseguiu tirar isso aí. E recentemente eles queriam dar o auxílio, o auxílio de 600 reais para esses presos, ou melhor, para a família desses presos que já recebiam esse auxílio. Então, é o absurdo dos absurdos. Mas eles conseguiram perceber a tempo e estão lá decidindo o que fazer. Mas eu acredito que não vão dar, não. A pessoa recebe auxílio porque o marido ou sei lá o que roubou, matou, estuprou, está preso e agora a família tem que receber auxílio? Tá certo, minha amiga, tá certo. Eu não vou nem falar mais disso, porque esse assunto de auxílio reclusão me dá nervoso. Me deixa puto. Não tem outra palavra, não. A gente que trabalha, a gente que rala, a gente que estuda e tem que ficar sustentando o presidiário. Já não basta o próprio sistema prisional brasileiro que custar uma fortuna e ser um lixo de qualidade. A gente ainda tem que também sustentar a família do presidiário. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Muitas mensagens hoje, uma participação muito boa. Novamente eu peço a todos os amigos e amigas, por favor, compartilhem, curtam. Se possível, sigam minhas redes sociais. Recentemente eu estou reforçando o meu trabalho no Twitter. Pedi para os amigos e amigas me localizarem no Twitter, me seguir, me adicionar. Temos o nosso canal do YouTube também. Por favor, se possível, sigam, compartilhem, para que o nosso trabalho possa crescer cada vez mais. E a gente possa atingir, falar com cada vez mais pessoas. Pessoas de bem, honestas, patriotas como vocês. Eu tenho certeza que aqui só me assiste, só me acompanha gente de bem. Eu tenho essa tranquilidade. Não quero vagabundo e bandido me acompanhando, me assistindo. E quando eu vejo uma pergunta aqui mal intencionada, alguma coisa, ou eu nem respondo ou eu dou logo um corte também. Porque acontece também. É infiltrado, é comunista. A gente querendo criar a discórdia, a desunião, a desestabilizar o nosso trabalho. Vamos aqui prosseguir novamente. Se eu não conseguir falar com tudo é porque o Ricardo Caíde fala, coronel, não, não sou coronel, mas tudo bem. Obrigado pela referência. Eu sou major. Mas obrigado pela participação e pela referência. O meu amigo Davi Azevedo está com a gente, participando aqui. Coronel Bianô, meu amigo, coronel Bianô, bombeiro militar, está online com a gente aqui também. E falou um negócio muito importante, o Bianô aqui, que é um profissional também, conhece a administração pública, um coronel do Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas. Ele falou, o que adianta o cara ser médico e não entender de gestão pública? Gente, ministro, cargos de primeiro, segundo escalão, você acha que... Na moral, o Mandetta, o ex-ministro, era médico. Parece que nunca pisou, não sei o quê, passou a vida toda na política, se formou, medicina, não sei aonde, lá, os trancos e barrancos. Você acha que o ministro, ele atua como médico? Alguém acha isso? Alguém acredita nisso? Que ele vai lá, ele vai dar a solução, ele vai ler, ele vai entender. Ele tem a formação dele como médico, ótimo, ajuda, é bom, muito bom, excelente. Mas o mais importante que ser médico, num caso desse, num ministério tão importante como esse, que envolve milhões, bilhões, o Ministério da Saúde não envolve milhão, não, é bilhões de reais por ano, o cara tem que ser mais gestor do que médico. Por que o Ministério da Infraestrutura, que o ministro Tarcísio, o capitão Tarcísio, que é engenheiro, ótimo, excelente, um engenheiro de altíssimo padrão, altíssimo nível, por que o ministério está dando tão certo, colhendo resultados tão bons? Porque o Tarcísio, ele é gestor público, ele é oficial das Forças Armadas, engenheiro militar, comandou, foi para o Haiti, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, concursado da Câmara dos Deputados, eu não me recordo, não, do CGU, se eu não me engano agora, ele saiu do exército para ir para a CGU, então é um cara que conhece muito de administração pública, é um gestor público, então ótimo, juntou a fome com a vontade de comer, ele é um engenheiro de alto nível, alta capacidade, e um excelente gestor público também. Por isso que o ministério está indo de vento e poupa. Agora, não necessariamente aquele ministro ou aquele servidor de primeiro, segundo escalão, ele tem que ser realmente um técnico da área. É mais importante em determinados casos, ele ter experiência em gestão pública. Eu acredito que, eu ouvi falar pelo que eu andei lendo, sei lá o quê, porque aquele anterior, o ministro da Saúde, ele era muito bom médico, oncologista, famoso, muito rico já, muito dinheiro, estudou no exterior, mas não é gestor público. Ao contrário do general Pazuello, que é conhecido, reconhecido no exército, como um gestor público excelente, das diversas missões e comandos que ele cumpriu. Luiz Neto está com a gente também. Major, o que você acha do atual STF? Ah, meu amigo, o STF... Na verdade, eu não posso falar sobre o STF. Por enquanto, não. Mas uma hora eu vou falar. Mais pra frente. Coronel Bianô ainda aqui com a gente. Tem uma amiga que é enfermeira e assumiu uma maternidade hoje. Muito bem lembrado. Nós temos no exército comandante, diretor, diretor que é o comandante, a mesma coisa, de hospital militar, lá de São Gabriel da Cachoeira, da cabeça do cachorro, lá na dificuldade que é as coisas lá, cidade mais indígena do país, que é um enfermeiro, um profissional da enfermagem. E, recentemente, o exército nomeou dois diretores de hospitais militares, se não me falha a memória, um em Salvador e o outro em Santa Maria, dois oficiais combatentes, sem ser, caras que não são médicos. Por quê? Cada vez mais se chega à conclusão que a gestão pública de um hospital é muito complicada. Envolve muito dinheiro, é muito recurso. São muitas variáveis. Imagina cuidar de remédio, equipamento, folha, pagamento, pesquisa, laboratório, exames, cirurgia, procedimento, remoção, transporte. Imagina tudo isso na mão de um médico. Legal, o cara pode ser o melhor médico do mundo. Agora, e a gestão pública? Gente, olhem bem nos meus olhos, eu não vou mentir para vocês, não. Eu vi uma coisa, eu vi uma situação no exército de um oficial superior do exército médico não saber o que era um empenho. Um empenho. Eu não obrigo ninguém aqui a saber, não vocês que são pessoas, seguidores, mas qualquer gestor público, isso é uma coisa básica da básica da básica, saber o que é um empenho. Empenho. Eu sei que quem é cidadão comum, tudo, não é servidor público, não é obrigado a saber disso, não. Eu não estou criticando, estou falando do povo, mas o servidor público, um médico, um tenente, era um tenente coronel, não saber o que é um empenho. Pode ser o melhor médico do mundo, então vai para o seu consultório, vai para a sua sala de cirurgia, vai lá salvar vidas. Tira esse cara da administração pública, porque ele não sabe nada. vai fazer besteira, vai ser enrolado, vai ser enrolado na bandeira, que o pessoal fala, vai ser enrolado na bandeira, e o negócio vai travar, não vai andar. Vamos lá, prosseguindo a missão novamente. Então foi o que o meu amigo Biano falou aqui agora. Tem uma amiga que é enfermeira, que assumiu uma maternidade, hoje estuda o direito para entender como se processa um processo de licitação. Então, para tu ver, o governador do estado, para o visto, botou uma enfermeira para assumir uma maternidade, que não sabia o que é uma licitação. Paciência, vamos lá. Clícia Augusto, que conselho você dá para a população que é contra o comunismo e apoia o presidente Bolsonaro. Excelente pergunta. Quer o melhor conselho que eu posso dar? Eu posso ficar falando aqui duas horas para vocês. E só vou falar uma coisa, um conselho, um só, uma palavra. Voto. Voto. E voto. Saibam votar. Saibam escolher. Independente se for militar, engenheiro, policial, delegado, professor, não interessa. Votem em pessoas sérias, honestas, competentes e patriotas. Temos uma eleição agora chegando aí. 4 de outubro, eleição municipal, prefeitos e vereadores. Votem. Aí a minha amiga aqui, ela está querendo o conselho para apoiar o Bolsonaro. Tirar o comunismo e apoiar o Bolsonaro. Votem candidatos de direita, conservadores, candidatos alinhados com o Bolsonaro. Então, o conselho que eu dou é esse. Voto, voto e voto. Parem de eleger incompetentes, analfabetos funcionais, pessoas que não têm preparo, por melhor, por mais popular que a pessoa seja, bonita, que tenha dinheiro, que seja famosa. Parem de eleger esse tipo de pessoa. Na política, é importante a representatividade? Sim. É importante ter que a sociedade seja o máximo possível representada numa Câmara Municipal, numa Assembleia, no Congresso. Sim. Mas aquele candidato que quer representar determinada classe tem que ter o mínimo de preparo. Parem de votar com o coração. Votem com a razão. Pensem nisso. Kézia está falando eu sou o pintor da Sikorsky Helicópteros aqui no Texas e acompanho o senhor. Então, Israel, o nome dele, ele está falando aqui por Kézia, mas tudo bem, está entendido. Ah, não, Kézia Israel é um nome, parece ser feminino, me desculpe, o nome dele é Israel. Ah, não, Kézia eu acredito que seja o nome da esposa, Israel seja ele. Tem gente que faz isso mesmo, bota o nome da esposa, desculpa, viajei na maionese aqui, mas então Israel, pintor de helicóptero, está morando nos Estados Unidos, acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo, aí, pô, e você, aí pelos Estados Unidos, com certeza você deve perceber a diferença que é um país que tem um governo sério, um país que tem pouco problema de corrupção, que o serviço público funciona. Eu já fui nos Estados Unidos, já, já fui, conheço alguma coisa dos Estados Unidos, já fui, então, é, com certeza a gente sente a diferença quando a gente vai lá fora e percebe aonde nós estamos e aonde eles estão, onde a gente poderia estar. Nosso país é rico, gente, o Brasil é um país rico, o Brasil tem muito dinheiro, o Brasil tem produção, tem recursos naturais, recursos minerais, turismo, produção, pesca, agricultura, o agronegócio em si, a pecuária, extrativismo mineral, o nosso país, o problema do nosso país se chama corrupção, roubo, que é uma sangria, imaginem um barril cheio de vinho, de sei lá, de um líquido qualquer, e ele todo sendo sangrado, todo perfurado, vazando, aquilo ali faz aquele, aquele conteúdo se perder, daquele barril, para ele sair da produção até chegar no destino final, no povo, perdeu-se já muito daquele produto, e é isso que o nosso país vive. Vamos lá, novamente. Me desculpem aqui se eu estiver um pouco exaltado, mas é porque tem alguns assuntos, perguntas muito boas, muito pertinentes aqui, que dá no nervo, gente, dá no nervo, mas não é culpa de vocês não, vocês na verdade são nossos motivadores, isso motiva a gente, isso dá energia, isso, essa resposta, essa participação, isso motiva a gente a cada vez mais tentar participar e ajudar o país, a nossa cidade, Manaus, e o nosso estado. O Leães, Félix está falando, boa noite, Major, estamos juntos nessa guerra, obrigado. O Portilho, o doutor Portilho está falando, se alguns governadores não concordam com a hidroxicloroquina, por que em várias drogarias ninguém encontra? Está todo mundo comprando, eu vi, desculpa, eu vi hoje uma publicação de alguém que falou que comprou uma cartela de 30 comprimidos por R$95,00, eu vi hoje essa publicação, Marcos, boa noite, Major, serviram o mesmo quartel que o senhor, foi no segundo grupamento de engenharia, muito bom ter passado lá, muitas saudações aí, eu sou do grupamento de engenharia ainda, que bom que você serviu lá, o nosso conhecido como JEC também, então é uma satisfação, tenho um orgulho muito grande de fazer parte da engenharia que serviram o grupamento, e só tenho coisas boas de lá. Vamos aqui prosseguindo na missão, Gabriele Tavares está online com a gente, seja bem-vinda, gente, se eu não conseguir falar todas, é só pra explicar novamente, eu falo com cinco plataformas diferentes, certo? Três perfis de Facebook, uma página do Facebook com 18, com 19 mil pessoas, e o Instagram com 9 mil pessoas, então é muita mensagem, e hoje, o sábado, dia de final de semana, normalmente o bicho pega aqui, e aí a gente tem que acompanhar tudo, Luiz Neto, essas urnas eletrônicas não são confiáveis, também tenho minhas minhas dúvidas, mas vamos partir desse princípio, Janete Mota, mas já precisamos saber a verdade, o que eu sei, eu falo, vamos prosseguindo aqui, Bando Maciel está com a gente, boa noite, Clice Augusto, sou contra o comunismo no Brasil, eu também, Lúcia Souza, boa noite, está com a gente, Clice Augusto, por favor, diga para nós, o povo, o que fazer para que o nosso presidente não caia, muito boa pergunta, na verdade, o máximo que eu posso dar é um conselho, ela prossegue ali, os comunistas estão dominando o povo, e estão destruindo a economia em todo o Brasil, o nosso presidente está de mãos atadas, bom, eu vou dar um conselho, novamente, que vai passar por o que eu acabei de falar agora, antes, o que eu falei antes a respeito do voto, era em função da questão de tirar o comunismo e ao mesmo tempo, apoiar o presidente, só que, a partir do momento que a gente, nas eleições desse ano, elegermos mais políticos, vereadores e prefeitos, a base municipal do nosso país como um todo, de políticos apoiadores do presidente, com certeza, esse apoio municipal vai começar a refletir, bater, vir de baixo para cima e chegar em Brasília, vocês imaginam, vamos falar da nossa cidade, Manaus, 2 milhões e 200 mil habitantes, sétima maior cidade do Brasil, quarto ou quinto maior PIB do Brasil, distrito industrial, potencial turismo, aqui a cidade mais importante do norte, próximo das fronteiras com Colômbia, Venezuela, etc, então imaginem um prefeito aqui de Manaus que seja um apoiador do Bolsonaro, imaginem, um prefeito de direita, temos alguns candidatos aí, posso enumerar eles aqui, eu já venho enumerando, imaginem um prefeito apoiador do Bolsonaro numa capital como Manaus, aí imaginem isso, projetem isso no Brasil como um todo, diversas capitais, cidades de médio e grande porte, isso vai refletir em apoio para o Bolsonaro, isso vai ajudar o Bolsonaro em 2022 na reeleição, então a pergunta que a minha amiga aqui fez é muito boa e o conselho que eu dou é esse, voto, novamente, saibam votar, somente votem em candidatos em partidos que apoiem o presidente Bolsonaro, somente votem em candidato, independente de quem seja, de profissão, de classe social, se for um candidato honesto, preparado e sério, votem, lógico, um candidato bolsonarista, votem, porque aí sim a gente vai estar ajudando o presidente Bolsonaro, então estou vendo aqui os comentários da nossa hashtag principal, fechado com Bolsonaro, Célia Tenório está com a gente também, boa noite, está concordando, Paulo Vieira, tem muitos políticos traíras ou traidor, é verdade, nós estamos vendo muito ainda disso atualmente, boa noite, nosso presidente que era o melhor para o nosso país, eu também acho, Clício Augusto está com a gente, quem falou isso foi a Rusilene Marins, agora, desculpe, eu não vi, não li, José Alves, boa noite, major, sargento Alves, um abraço aí, meu amigo sargento Alves está com a gente, acompanhando, seja bem-vindo, o coronel Biano falou, o voto é a arma do cidadão para melhorar o país, exatamente, essa frase resume tudo o que eu falei sobre o voto, o voto é a nossa arma, a minha, a sua, de todo mundo para ajudar o nosso país, e consequentemente, ajudando o Bolsonaro, a gente está ajudando o país, agora, se o eleitor não gosta, não concorda com o Bolsonaro, é paciência, vai atrás dos candidatos dele, democracia é assim mesmo, agora, quem é bolsonarista, quem confia, quem apoia o Bolsonaro, tem que votar em candidatos, bolsonaristas, Oliveira Sidney, está elogiando aqui a minha camiseta, gentileza gera gentileza, uma frase muito conhecida lá no Rio de Janeiro, de um falecido artista, que pintava nas diversas paredes, e pilastras, lá no Rio de Janeiro, que era o chamado, ai meu Deus, gentileza, o apelido dele era gentileza, Gessiane Temer, torcendo para o SUS, ter o melhor ministro, que seja um médico, sim, sou a favor, também sou a favor, que seja um médico, mas não pode ser só um médico, que não entende de gestão pública, vamos lá, vamos prosseguindo aqui, desculpa, deu uma engasgada aqui, deu uma travada, pelo Instagram, o Miquel está sempre participando com a gente, está acompanhando aqui, um abraço também, seja bem-vindo, minha amiga Liliane Araújo, está com a gente aqui, Liliane Araújo é candidata, a vereadora pelo PSL, esse ano também, está caminhando com a gente, vai com certeza, está chegando agora, para somar, participando, tocando o projeto do PSL Mulher, muita gente já conhece, a Liliane é apresentadora de TV, jornalista, já foi candidata em outras eleições, e está chegando junto, para somar com a gente, no PSL esse ano, e com certeza, vai ter um excelente resultado, nessa eleição, está participando aqui com a gente, também acompanhando a nossa live, seja bem-vinda, pela primeira vez que eu lhe vejo aqui, muito obrigado pela presença, bom, já estamos aqui com o nosso, eu chamo de deadline, linha de corte, quando eu corto assim, por volta de 30 minutos da live, não é porque eu não quero, eu quero parar de falar, não é porque, realmente a gente tem assunto aqui, para falar, se deixar a gente ficar a noite toda aqui, mas é porque, como eu faço um trabalho diário, eu gosto de fazer os vídeos, em 30 em 30 minutos, para não ficar muito longo, muito enfadonho, muito complicado de assistir, então eu procuro trabalhar com 20, 30, 40 minutos no máximo, de live por dia, e a gente vai sempre, mantendo essa conversa, constantemente, e o Orleans Félix, aqui está mandando, mais uma última mensagem, vou começar a fazer os encerramentos, e agradecendo novamente, a participação de todos, Major, nós precisamos ir de ações, verdadeiras, com dinheiro aplicado na saúde, saúde tem muito dinheiro, gente, muito dinheiro, o governador, não está respeitando o povo amazônico, o problema da saúde, não é dinheiro, é gestão, fixem, fiquem com essa palavra na cabeça, gestão, gestão pública, gestão do dinheiro público, gestão do serviço público, gestão, ter dinheiro, aprenda o negócio, eu sou gestor público, eu sou funcionário público, sou engenheiro militar, ter dinheiro, não resolve o problema, receber o crédito, receber o valor, para você, só vai iniciar um processo, um processo administrativo, chamado licitação, se vai ser dispensa, vai ser inegibilidade, tomada de preço, carta convite, concorrência, não interessa, tudo isso é um processo administrativo, é um processo, então, ter o dinheiro, é só o primeiro passo, os próximos passos, envolvem gestão pública, do gasto desse dinheiro, desde o início da contratação, da pesquisa de preços, da publicidade, daquela licitação, do projeto básico, quando é o caso, da especificação técnica, quando é o caso, até a ponta da linha, que é o recebimento daquele produto, dentro das especificações, dos quantitativos, da qualidade, independente do que seja o produto, pode ser comida, pode ser refeição, pode ser equipamento hospitalar, pode ser uma obra, tudo isso é um processo, que começa desde a origem do recurso público, até a entrega final do produto, ou do serviço, isso leva trabalho, isso não é do dia para a noite, isso é um processo de gestão, que envolve gestão pública, gestão do recurso público, é por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui, não adianta ter a melhor das intenções, ter o melhor do preparo técnico, profissional, se não é gestor público, vai ser enrolado na bandeira, vai patinar, até aquele determinado profissional aprender, vai demorar dois, três anos lá, até ele entender como é que funciona tudo isso, que não é simples, não é simples não, vamos lá, novamente, fechando aqui, finalizando os trabalhos, agradecendo novamente a participação de todos, tivemos aqui perguntas muito boas, excelentes, meu amigo Coronel Bianor, Vando Maciel está com a gente aqui participando, como sempre, vou ver aqui as últimas mensagens, Cris Augusto, Lúcia Souza, o Vando Maciel também, infelizmente não vai dar para falar todas aqui, mas a gente vai sempre, é, prosseguindo, Marcelão está com a gente, Marcelo Santos, Silvana Rodrigues, Ana Helena, Leonir Moscato com a gente aqui, estou falando um monte de coisas interessantes, a Elid Lima também, vou ler uma última mensagem aqui da Elid, só para fechar, concordo, o perfil de generais traz moral, firmeza, austeridade, ordem e deve ter perfil de segurança, de liderança, excelente para comandar essa pasta, nessa hora de pressão, exatamente, um momento de pressão na pasta, militares são treinados para trabalhar de baixa pressão, concordo em gênero e grande número, eu tenho formação militar, eu sei disso, concordo e oro que Deus o capacite e sua equipe, bom, então, finalizando aqui a nossa mensagem da Elid, que foi realmente conclusiva, novamente agradeço a participação de todos, amanhã iremos fazer novamente, novamente, todo dia, todo dia, todos os meus contatos estão aí, minhas redes sociais, está aí o meu Instagram, meu Twitter, Facebook, meu telefone, WhatsApp, fiquem à vontade para adicionar, mandar mensagem, e que eu estou à disposição, então, eu agradeço novamente a participação de todos, um bom prosseguimento de final de semana, um bom resto de sábado, e fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.